A Cavatina de Rosina Música de Rosine e a letra de Kid Pepe Implorar, orçar a Deus Pismo assim, às vezes não sou atendida Eu amei e não venci Fui uma louca Hoje estou arrependida Implorar Só a Deus Mesmo assim, às vezes não sou atendida Eu amei e não venci Fui uma louca Hoje estou arrependidíssima Aplausos Aplausos